Oi, oi, galera! Chegamos à parte 3 da nossa viagem da Turquia. E essa, gente, particularmente, era uma das partes mais esperadas por mim. E vocês, ao longo desse vídeo, vão entender o porquê. Sério, gente, esse vídeo tá recheado de passeios sensacionais. Gente, e depois da nossa estadia maravilhosa na Capadócia, nós chegamos na cidade de Cuxadasi. E por ser uma cidade praiana linda e com muita estrutura, Cuxadasi foi escolhida por nós para ser a nossa cidade base, pois de lá iríamos para duas regiões próximas, Éfeso e Pamukkali. Como nós precisaríamos descansar muito bem, pois os próximos dias seriam bem puxados, escolhemos o Carisma Deluxe Hotel pra passarmos os 3 próximos dias. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Que hotel sensacional! Sério mesmo! Logo que você chega nele, você já vê uma recepção enorme e uma vista, gente, que sem brincadeira é de tirar o fôlego. O hotel é em cima de nada mais, nada menos que o Mar Egeu. Galera, e ele tem uma estrutura fora de série. O spa dele é completíssimo e, inclusive, com Raman, que é o famoso banho turco. Ele tem piscina com vista pro mar, café da manhã com uma infinidade de comidas maravilhosas e quartos, gente, com uma vista surreal. Essa aí era a sacada do nosso quarto, inclusive, viu? Bem basiquinha, né? Bom, galera, como nós chegamos pela manhã, nós fomos conhecer a orla da cidade que margeia o Mar Egeu. E pra quem não sabe, o Mar Egeu é um braço do Mar Mediterrâneo e está situado entre a Europa e a Ásia. E ele também é considerado o berço de diversas civilizações da Antiguidade. Fato que também atrai muitos turistas devido à sua grande importância histórica. Bom, como eu já falei anteriormente pra vocês, Cuxadassa é uma cidade praiana e a sua principal indústria é o turismo. A melhor época pra visitar essa cidade é no verão, porque aí é possível aproveitar as praias. Porém, como nós somos no inverno, nós só contemplamos elas mesmo, o que já foi maravilhoso, gente, porque a cidade é muito bonita. Ao longo da orla, tem muitos restaurantes legais pra vocês conhecerem e nós paramos em um que era um pouco antes do Castelo de Cuxadassa, que era a nossa próxima parada. Gente, o Castelo de Cuxadassa é uma das grandes atrações da cidade e você pode chegar nele a pé, margeando a orla da cidade. Apesar de andar bastante, é um passeio muito agradável e com vistas incríveis. Ai, gente, como eu falei no vídeo da parte 1 da viagem da Turquia, os gatos são os verdadeiros donos desse país. Então vocês vão ver muitos deles literalmente em todos os lugares, é muito engraçado. Mas agora voltando ao castelo, ele é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Os visitantes, além de apreciar a beleza histórica do lugar, podem ainda admirar uma bela vista para as praias da cidade. Ele também é conhecido como Castelo dos Piratas, devido a sua presença na costa para evitar os ataques do mar. O castelo pertence à era otomana e apresenta a melhor mistura de cultura e natureza ao mesmo tempo. O Castelo de Cuxadassa, gente, fica ao lado de diferentes praias e é cercado por vistas panorâmicas inspiradoras e muito maravilhosas. Infelizmente, quando fomos ao castelo, não conseguimos ver o seu interior, pois estava fechado. Mas o passeio pelo seu exterior e sua vista para o mar já valeu a pena toda a nossa caminhada. Porque lá, gente, é realmente muito bonito e vale a pena a visita, viu? Gente, e só uma observação aqui pra vocês. O mar Egeu é muito bonito. Nesse dia ele estava especialmente mais bonito ainda, porque estava muito sol, então ele estava uma cor, assim, maravilhosa. E olha o tanto que a água é transparente, gente. É surreal esse mar. Galerinha, dá pra tirar muitas fotos lindas aí no castelo, viu? Principalmente na parte de baixo que pega mais, assim, o mar. Fica a dica aí pra vocês. Bom, e depois da nossa visita ao castelo, nós voltamos pro rumo do centro de Cuxadassa, mais uma vez a pé e margeando a orla da cidade. Gente, apesar do caminho ser bem longo pra fazer a pé, a gente adorou. Porque realmente a vista ao longo da orla é muito incrível. Esse mar, eu não canto te falar o tanto que ele é maravilhoso. Ai, gente, não é só de palácios, castelos e mesquitas que é feita uma viagem da Turquia, viu? Mesmo que não seja o seu doce preferido, tomar um sorvete nas ruas do país é uma atração turística que você não pode deixar de fazer. O negócio é que os vendedores de sorvete na Turquia, eles se vestem com roupas que lembram as histórias de Aladim. E eles são, na realidade, grandes artistas. Quando você pede uma bola, você acaba vendo um show de estica e puxa e eles ficam super querendo animar, fazer graça. É muito engraçado, vale a pena, viu? Pra quem aí tá se perguntando, apesar da consistência ser um pouquinho diferente, o sorvete da Turquia é delicioso, viu, gente? Vale a pena vocês experimentarem. E foi assim o nosso primeiro dia em Cuxa Dasi, pessoal. Optamos por voltar um pouco mais cedo pro nosso hotel pra desfrutarmos do spa e da piscina maravilhosa que tinha nele e também pra descansarmos um pouquinho pro bate e volta dos próximos dias. Galera, começamos o segundo dia da nossa parte 3 e fomos para a região histórica de Éfeso. Mas antes de chegarmos lá, o nosso guia nos levou em um local que os turcos reconhecem como a casa em que a Virgem Maria teria vivido seus últimos nove anos de vida. A Turquia, gente, é um país fascinante, cheio de histórias e é realmente um sonho de consumo pra qualquer turista. E é um país que ainda aguarda um grande tesouro da humanidade, as ruínas da cidade de Éfeso. E por muito tempo, Éfeso foi a cidade mais importante do Império Romano, também de grande relevância para o mundo pagão e referência na difusão do cristianismo. Um dos maiores museus arqueológicos do mundo ao ar livre, localizado na parte ocidental da Ásia Menor, próximo ao Mar Egeu, a cidade de Éfeso foi construída por volta de mil anos antes de Cristo pelos gregos. As escavações na região onde se localiza a cidade começaram há 100 anos e, segundo arqueólogos, apenas 25% foram redescobertos. Mas foi em 129 a.C., sob o comando do Império Romano, que Éfeso conheceu o seu apogeu, perdendo a importância apenas para Roma. Estima-se que a cidade chegou a ter 400 mil habitantes, formada por intelectuais, mercadores, pessoas de grandes posses e escravos. O seu comércio fervilhava e era um dos mais importantes centros comerciais da época, graças principalmente à sua localização estratégica. Pelo mar, estava ligada a Roma e por terra com grande parte da Ásia. Meus amigos, não é necessário um olhar de especialista para perceber que Éfeso foi esculpida à mão. Ela é o retrato do talento dos povos antigos e é um destino imperdível para quem gosta de conciliar histórias em suas viagens. Os detalhes são realmente impressionantes e, mesmo tendo acesso somente a algumas ruínas, já dá para ter uma ideia muito boa de como a cidade funcionava antigamente e como ela era importante para a época. Gente, literalmente cada lugarzinho de Éfeso conta uma história única e é surreal a gente poder ter acesso a tudo isso hoje em dia. E com essa história toda, podemos afirmar que a cidade é praticamente um museu a céu aberto que atrai apaixonados pelo tema e religiosos que querem conhecer um lado surpreendente da Turquia. Gente, e aqui vai uma dica muito legal para vocês. É essencial nesse passeio vocês contratarem um guia que realmente conheça a história de Éfeso a fundo para explicar cada detalhezinho para vocês. No nosso caso, nós contratamos um guia que nos buscou de transfer particular lá no nosso hotel e ao final do dia nos levou de volta também. A gente viu que algumas pessoas que estavam visitando o local sem guia estavam um pouco perdidas. Elas apenas tiravam algumas fotos do local e saíam sem entender o que cada lugar representava. E para nós fez total diferença ter um guia especializado nos acompanhando. A prosperidade econômica de Éfeso possibilitou a construção de várias edificações memoráveis. Suas ruas pavimentadas com mármore nos levam a monumentos grandiosos que merecem ser destacados, como é o caso da Biblioteca de Celso, uma das edificações mais conservadas do sítio arqueológico. Ela foi a terceira mais importante biblioteca do mundo antigo, ficando atrás apenas das bibliotecas de Alexandria, no Egito, e de Pérgamo, na Grécia. Ela chegou a ter mais de 12 mil rolos de manuscritos, gente. E seu interior, como era comum em Éfeso, era todo pavimentado em mármore. Em sua fachada encontram-se as estátuas de quatro deusas que representam a sabedoria, o conhecimento, a inteligência e a bravura. E segundo historiadores, essas seriam as virtudes de Celso durante a sua vida. Mas Marina, Celso, Biblioteca de Celso, quem que é esse Celso? Bom, gente, o Celso foi um governador romano muito importante da época. E as ruínas da biblioteca são uma representação clara do estilo arquitetônico dos romanos dos primeiros séculos. Ai, gente, sem brincadeira, eu acho que a gente ficou uns 45 minutos tirando foto dessa edificação da Biblioteca de Celso. Mas é porque, gente, é muito bonito. Na hora que você chega lá, eu não consigo explicar a beleza desse lugar. Só indo lá, realmente, pra ter essa noção do tanto que é maravilhoso. Gente, a cidade de Éfeso também ficou famosa pelo seu grande estádio com capacidade para 25 mil pessoas, três andares e 18 metros de altura. O espaço era usado para eventos de música, cerimônias religiosas, discussões sobre questões da cidade, jogos e lutas de animais com gladiadores. Isso mesmo, gente, gladiadores. Gente, a acústica desses lugares é uma coisa de louco, né? É surreal. Não, 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 não. E voltando ao assunto dos gladiadores, essa daqui era a passagem dos vencedores. Então, somente quem vencia os leões passava por aqui para poder ir embora da arena. E chegamos na famosa igreja de Éfeso, uma das sete igrejas mencionadas no apocalipse. Gente, muita coisa já se perdeu ao longo dos anos, mas as ruínas que restaram contam a história da humanidade. E dá para a gente ter uma noção arquitetônica bem clara de como era a estrutura da igreja na época. Olha, gente, andar pela antiga cidade de Éfeso é uma verdadeira aula de história, viu? E quem vier aqui, venha preparado para andar bastante, viu? Porque a gente tem muita coisa para ver, muito detalhe. E olha, vale muito a pena, viu? A gente gostou demais. E é isso, minha gente, finalizamos o dia com a nossa última parada em uma das sete maravilhas do mundo antigo, que fica a apenas 3 quilômetros da cidade de Éfeso. Eu estou falando do Templo de Ártemis, mas infelizmente, após tantas destruições, a única coisa que se manteve em pé nesse local foi apenas esse pilar que vocês estão vendo. Galera, chegamos no terceiro dia da parte 3 dessa viagem. Nós fomos para Pamukkali. Logo que chegamos, o nosso guia nos mostrou que no mesmo complexo também se encontra a cidade de Hierápolis, que foi construída durante o Império Romano ao redor de Pamukkali. Vista de longe, Pamukkali parece uma montanha de neve. Mas não é neve não, gente. É cálcio. Isso mesmo que vocês ouviram. Essas montanhas brancas são assim por causa do cálcio. O famoso castelo de algodão, como é chamada a região de Pamukkali, surgiu devido à precipitação de carbonato de cálcio vindo das águas quentes da montanha e que dão origem às piscinas de mármore travertino. É como se as montanhas tivessem andares cheios de águas azuis. E isso, gente, é algo único no mundo para se admirar sem pressa para poder ir embora. Em 1988, Pamukkali foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. E a visita nessa área só é permitida sem sapatos. E para garantir que isso seja cumprido, vários guardinhas com apitos estão prontos para entrar em ação caso você entre com sapato, tá? Essa fiscalização toda existe para que as partes brancas permaneçam sempre brancas. Pois se o pessoal pisa de sapato ali, gente, acabou a parte branca. Vai ficar tudo encardido. Nossa, gente, mas eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Pamukkali é uma das regiões mais bonitas que eu já fui na minha vida. Eu nunca vi nada parecido. Que lugar maravilhoso, gente. É sério, é muito único. Nem parece que é de verdade. E as águas dessas piscinas são termais. Mas como fomos no inverno, fora das correntes de água, gente, dava fácil para a gente congelar os nossos pezinhos, viu? No verão, o pessoal realmente entra nas piscinas. Mas no inverno, dá só para colocar a pontinha do pé mesmo, viu? Pessoal, eu acabei de chegar aqui na Calciolândia e eu extraí várias pedras de cálcio. E com essas pedras de cálcio, eu fiz esse casaco. Eu estou vendendo ele por apenas 7 mil dólares. Quem tiver interesse, feel free. Galera, ainda no complexo de Pamukkali, é possível visitar também a famosa piscina de Cleópatra. Dizem que a piscina foi construída a pedido da rainha egípcia, mas ninguém sabe ao certo se isso é verdade. A terma possui temperaturas de aproximadamente 35 graus. E acredita-se que sua água tem poder curativo e rejuvenescedor. E além dos benefícios da água, ela é uma piscina diferenciada por ter em seu fundo muitas ruínas e colunas que remontam ao século VII, quando o país fazia parte do território da Grécia Antiga. Gente, é muito engraçado nadar em cima de tantas peças históricas. E mesmo no frio, nós entramos na piscina também e aproveitamos esse dia lindo em Pamukkali. E é isso, minha gente. Finalizamos mais um episódio da viagem da Turquia. E você não perde por esperar a última parte dessa viagem incrível. Nós vamos juntos para a cidade praiana de Bodrum conhecer um castelo muito legal com uma vista sensacional da cidade e do Marejeu. E vamos voltar pra Istambul pra conhecermos lugares memoráveis como o Grand Bazaar, o famoso restaurante de carne Salt Bay, a Mesquita Sulemane, o Palácio Top Cap, a Cisterna de Teodós e muito mais. Então continua acompanhando o canal e bora viajar comigo!